A trombose é uma das três principais causas de morte em hospitais. O pesquisador Marconi Sobreira, da Unesp de Botucatu, estuda a trombose venosa, suas causas e como fazer um diagnóstico rápido e preciso. Além disso, Rodrigo Jaldim conta um pouco sobre suas pesquisas com as doenças da horta e como tratá-las. O Ciências Sem Limites começa agora! Bem-vindas e bem-vindos! O Ciências Sem Limites começa agora! Como vocês puderam ver na abertura, o assunto desta semana é trombose venosa. Nós estamos no campus de Botucatu, da Unesp, mais precisamente na Faculdade de Medicina. Ao nosso lado, o professor e pesquisador Marconi Lima Sobreira, do Departamento de Cirurgia e Ortopedia aqui da FMB, ou seja, Faculdade de Medicina de Botucatu. Professor, o que é trombose venosa? Bem, trombose venosa é a presença de um coágulo dentro de uma veia no nosso corpo, né? Pode acontecer em qualquer local do nosso organismo, né? Hoje, especificamente, a gente está falando da trombose venosa que acomete as pernas, as extremidades inferiores. Professor, a trombose, as pessoas são acometidas em quais partes do corpo? São mais na perna ou em qualquer outro lugar do nosso organismo? Mais frequentemente é na perna, os locais mais frequentes. Normalmente, as extremidades inferiores, elas estão submetidas em algumas situações a alguns fatores de risco, né? Normalmente, quando o paciente é uma situação bem comum, o paciente internado, ele fica muito tempo parado, né? Muito tempo e, por conta disso, a musculatura não trabalha tanto na perna e tem uma chance do sangue ficar, vamos dizer assim, mais lento na perna. Isso pode favorecer a formação de trombose. Não tem uma circulação em relação aos outros membros do corpo? Fica mais parado? Isso, fica um pouquinho mais... não fica totalmente parado, né? Fica mais lentificado, vamos dizer assim. E aí, esse coágulo pode formar e obstruir? E obstruir essa via de drenagem, vamos dizer assim, por onde o sangue tem que voltar para o coração. E crescendo com o tempo. À medida que ele é formado, se não foi instituído o tratamento ou tiver algum fator causal, tiver ainda presente, a tendência é que esse coágulo se estenda dentro do sistema venoso profundo. E por isso que a perna começa a inchar, pode ter um ponto de dor por causa da inflamação que ele pode originar também. Para quem está nos vendo, quem está em casa, existe muita diferença entre trombose e varizes? Sim, sim. O senhor pode explicar para ele? Varizes é uma doença, vamos dizer assim, da estrutura, da parede da veia. É uma doença que termina fazendo com que a veia dilate e fique torta. Por consequência dessa dilatação e dela ficar torta, ela pode estar levando a uma lentificação de fluxo. Por isso que as varizes, por sua vez, pode ser um fator de risco para o surgimento de trombose venosa. Mas são duas entidades diferentes. Mas a gente pode dizer que as varizes são um passo para trombose? Não necessariamente. Não necessariamente. Não quer dizer que todo mundo que tenha varizes vá necessariamente desenvolver trombose. Agora, pacientes que têm varizes e vão ser submetidos a uma cirurgia ou por algum momento teve fratura de perna e está com a perna engessada, isso são situações que podem aumentar o fator de risco. Aumentar o risco para desenvolver uma trombose. Agora, por que o senhor se interessou justamente por trombose venosa? É uma doença que é muito voltada dentro da nossa área hoje, né? Dentro da cirurgia vascular, tem uma linha de pesquisa forte. Aqui dentro da faculdade de medicina de Botucatu, é uma das mais tradicionais que a gente tem no Brasil. Tem o professor Maffei, que é um ícone da trombose venosa no Brasil. E por ser um mentor nosso, acho que é uma linha de pesquisa do departamento, da disciplina. E por ser uma doença tão prevalente e às vezes ela é relevada no segundo, não é tratada de uma maneira que a gente devia ser encarada de uma maneira um pouco mais diferente, é que a gente termina se interessando. O senhor acredita que a trombose não tenha tanta atenção em relação a outras anomalias? Por quê? Ela não tem tanta atenção, como acho que deveria ter, por exemplo, hoje a gente tem um infarto, a gente tem infarto do coração, derrame cerebral, AVC, que são coisas que realmente matam, né? Ou causam uma sequela muito grande na pessoa cometida. Mas a trombose venosa, ela também causa bastante, dentro das causas de mortalidade hoje, pensando no ambiente hospitalar, na população internada, a trombose venosa profunda, ela é a causa de mortalidade hospitalar mais facilmente prevenível. Mais evitável do que qualquer outro tipo de anomalia, né? E pensando em termos de mortalidade, está entre as três principais causas de morte e mortalidade hospitalar da população. Em termos de custo hospitalar, se a gente levantar hoje nos dados do DataSus, do Ministério da Saúde, é uma das principais causas de gasto hospitalar por internação, prolongamento de internação. Perfeito. Para quem está nos vendo, e muitas pessoas às vezes nem sabem o porquê, é lógico que o senhor vai explicar, quem está internado, muitas vezes usam determinadas meias e tomam injeção na barriga. Por que isso? Então, quando o paciente, a pessoa está internada, todo paciente, toda pessoa internada, por definição, ela já é um paciente com risco potencial de desenvolver trombose venosa. E existem algumas pessoas, dentro de algumas situações que a gente tem que identificar, vamos dizer, personalizar, tem um risco aumentado. Então, a gente tem que identificar que população específica é essa, quais os riscos que ele tem, qual que é o melhor tratamento profilático. Existem vários tipos de tratamento que podem ser instituídos, desde um risco menor, vamos dizer, um risco leve, um risco moderado e um risco alto. E a gente tem que fazer uma categorização desse paciente. Perfeito. O senhor tem uma equipe e tem um grupo, né? Além de dar aula na graduação, na pós-graduação, o senhor tem uma equipe que pesquisa a trombose venosa, né? Isso. Hoje a disciplina de cirurgia vascular aqui dentro do HC Unesp é a responsável pelo tratamento, pelo diagnóstico da trombose. Tem uma linha de pesquisa dentro da pós-graduação, que é a disquemia, reperfusão e trombose. E aí entra tanto a trombose arterial e venosa. A gente tem uma tradição grande com a parte de trombose venosa. E toda a nossa equipe está habilitada para fazer a identificação e tratamento. Então nós podemos conversar com membros da equipe, né? Pode, lógico. Professor, nós estamos chegando ao final deste primeiro bloco, né? A abertura. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele aparece aí na sua tela. É marconi.fmb.unesp.br Se quiser conhecer mais, www.fmb.unesp.br Clique em Departamento, Departamento de Cirurgia e Ortopedia. Você vai contactar o professor Marconi Lima Sobreio. Para você interagir conosco, ciênciassemlimites.tv.unesp.br Se quiser rever os programas, www.tv.unesp.br Nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência. Um instante só. O Ciências Sem Limites está de volta. Conforme anunciado no bloco anterior, nós vamos conversar com um membro da equipe do professor Marconi. Ao nosso lado está o professor pesquisador Rodrigo Gibin Jaldim, que pertence à equipe do professor Marconi. Que tipo de pesquisa se desenvolve junto ao grupo? Além de participar dessa linha de pesquisa envolvendo as doenças venosas, a trombose venosa, como é a linha de pesquisa direta do professor Marconi, a nossa disciplina se envolve com um outro braço da nossa circulação, que são as artérias, são as vias de saída do coração. E, na verdade, o foco da minha pesquisa, desse outro braço do nosso grupo de pesquisa, é estudar as doenças da horta, particularmente da horta abdominal. O que é a horta? A horta é a principal artéria que nós temos no nosso organismo. Então, é um vaso que se origina no coração, diretamente do coração, e origina ramos para todas as partes do nosso organismo. Cabeça, membros superiores, membros inferiores. Quer dizer, ela leva o sangue para os demais... Para os órgãos e membros. E membros. Exatamente. E que tipo de pesquisa você focou exclusivamente na horta? Ok. Então, a horta, na verdade, ela pode desenvolver alguns tipos de doença, que são as doenças obstrutivas e as doenças de dilatação, que são as doenças aneurismáticas, os aneurismas. Então, o nosso foco de pesquisa foi tentar definir qual seria a melhor via para operar, para fazer a via cirúrgica do tratamento dessas doenças da horta. Essas doenças não existem em medicamentos ou é só em intervenção cirúrgica? A partir do momento que a doença está instalada, particularmente a doença de dilatação, a doença de desenvolvimento de aneurisma, não há controle medicamentoso. Então, a opção terapêutica para não ter um dano maior seria realmente a cirurgia, ou algum mecanismo mais invasivo de tratamento. Professor, existem pessoas com mais propensão para desenvolver esse tipo de doença? Sim. Tanto as doenças de dilatação quanto as doenças de entupimento, as doenças obstrutivas da horta, elas são bastante frequentes no hábito tabágico, na pessoa que fuma, particularmente na pessoa que tem um fumo bastante exuberante no seu dia a dia. Além do fumo, alguns outros fatores, como a pressão alta, com a hipertensão mal controlada, e também existe um componente genético para desenvolver essas doenças. Quer dizer, hereditário. E tem um componente que pode ter a ver com hereditariedade. Tem um aumento de frequência desse tipo de doença em irmãos, em parentes de primeiro grau. Beber moderadamente prejudica ou não? A bebida alcoólica, ela inclusive pode exercer um fator de proteção. Então, a gente sabe que essas doenças, elas têm um mecanismo oxidativo, uma lesão oxidativa no desenvolvimento na gênese delas. Então, particularmente o vinho, com algumas substâncias dentro do vinho, podem ter um efeito antioxidante e até acabar protegendo. Por isso que os médicos, muitos aconselham um cálice, não é uma garrafa. Exatamente. Moderado, com certeza, vai exercer um efeito protetor e não lesivo. Agora, na sua pesquisa, vocês estão desenvolvendo um método de cirurgia mais simples? Na verdade, não é o desenvolvimento de um método. Nós comparamos métodos que já existem. Então, existe uma técnica muito bem definida, que é a cirurgia aberta, convencional, a cirurgia que a gente chama de laparotomia, que envolve uma incisão abdominal extensa, que nós chamamos de chifopúbica, ou seja, ela vem desde a região torácica até a região da bacia, e que envolve bastante trauma cirúrgico. Então, as vísceras ficam expostas e precisa envolver o clampeamento direto, fechar o fluxo na horta para que se faça a cirurgia. Como vi a alternativa, surgiu como tratamento menos invasivo a cirurgia por cateterismo, onde não se faz o corte na barriga e a abordagem da horta é feita totalmente por dentro dos vasos, que a gente chama de abordagem endovascular, que é o popular cateterismo. Porém, essa via endovascular, ela ainda está em franco desenvolvimento, com melhorias de dispositivo. Quer dizer, ela não é o top ainda. Ela ainda contende a ser o padrão ouro, mas a gente ainda tem dúvida de qual é a durabilidade desse tratamento. O tratamento envolve dispositivos que são constituídos de metais, de tecidos, e como não há fixação direta, não há ponto na parede do vaso doente, pode ter alguma migração, algum deslocamento ou mesmo degeneração desse material implantado. E como uma outra via que poderia ser menos invasiva que a cirurgia com corte grande, com a laparotomia e intermediária com essa cirurgia endovascular, existe a cirurgia por vídeo, que é a videolaparoscopia, que já é bem difundida para algumas áreas, como por exemplo a cirurgia de vesícula, mas ela recebeu pouca atenção na cirurgia vascular, porque demanda uma alta curva de aprendizado, então demora-se muito tempo para aprender a dar os pontos na circulação. Mas ela poderia ser benéfica, porque manteria os resultados bons da cirurgia aberta, com menos agressão cirúrgica. E como é que você quer chegar com essa pesquisa tua? Desenvolver a técnica videolaparoscópica em cirurgia vascular, que a nossa disciplina também tem um certo pioneirismo nesse tipo de abordagem, em relação ao Brasil, e realmente chegar quais são os prós e os contras de todas essas opções cirúrgicas para o tratamento das doenças da horta. Estamos chegando ao final do bloco, rapidamente, você também teve um trabalho escolhido nesse Congresso Internacional dos Estados Unidos? Que trabalho foi? Sim, foi esse trabalho envolvendo essas opções terapêuticas para cirurgia de aorta, que é a minha tese de doutorado. Esse trabalho foi apresentado na sessão de painéis, também foi o único trabalho fora dos Estados Unidos, que concorreu nessa sessão de painéis. E a gente se sentiu bastante privilegiado, digamos assim, de poder estar com dois trabalhos nacionais e da mesma instituição, da mesma equipe, não só da mesma instituição, da mesma equipe em um Congresso tão renomado quanto esse. Parabéns e sucesso. Obrigado. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. Se você quiser contactar o pesquisador, o professor Rodrigo, o e-mail dele aparece aí no seu vídeo, rgbin.unesp.br. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência, continuando a conversar com o professor Marconi. Um instante só. Ciência Sem Limites volta já. O Ciência Sem Limites está de volta. Ao nosso lado, o professor e pesquisador Marconi Lima Sobreira, do Departamento de Cirurgia e Ortopedia da Faculdade de Medicina do Campus de Botucatu da Unesp. Como vocês viram, o assunto de hoje, trombose venosa. Professor, parabéns pela equipe, pelos trabalhos, conforme vimos no bloco anterior. E tem pessoas com mais propensão a ter trombose do que outras? Sim, existem. Existe uma escala de risco. Pacientes idosos acima de 60 anos, ele tem um risco maior do que pacientes abaixo de 40 anos. E pacientes com câncer. Todos os tipos de câncer, independente da localização, da origem, tanto a doença em si, quanto o tratamento, que é a quimioterapia, aumentam muito a chance da paciente desenvolver trombose. Por quê? Por conta de... Eles fazem uma... Eles favorecem mais a coagulação sanguínea. Tanto o tumor, quanto o tratamento, eles têm uma chance de produzir mais fatores de coagulação e com isso aumentar a chance do indivíduo ter trombose venosa. Tem algum método, alguma forma de se evitar a trombose? Então, normalmente, assim, o mais fácil é você definir que paciente que é o mais propenso e tentar instituir o tratamento profilático o mais precoce possível. A gente tem que tentar estratificar isso dentro do ambiente hospitalar. É fácil. Nós temos as comissões de proflaxia de trombose venosa. Nós instituímos a nossa, faz um ano que nós instituímos, nós temos uma equipe que está tentando desenvolver essa linha dentro do hospital, porque a gente identifica o paciente na chegada, vamos dizer assim, calcula qual é o risco dele de desenvolver uma trombose no decorrer da sua internação e para instituir qual é o melhor tratamento, a melhor forma terapêutica que ele tem que ser instituído para esse paciente no sentido de diminuir a chance dele vir a ter um episódio de trombose venosa. Perfeito. Por isso, o senhor está falando de trombose. A gente pode, para quem está nos vendo, fazer uma correlação. A trombose, o senhor disse que é um entupimento, né? Isso. Da parte da veia. Da veia. Trombose venosa da veia. É a mesma coisa que se, em qualquer parte do corpo, se entupir no coração é infarto. Isso. A trombose, a trombose em si, a trombose na artéria do coração é infarto. No cérebro? No cérebro pode ser o derrame. O derrame. Então, são vertentes diferentes do mesmo processo, né? A mesma coisa é o coágulo, entupindo a circulação em locais diferentes, levando ao mesmo tipo de... Existe algum tipo de alimentação que possa prevenir a trombose? Não. De alimentação, na verdade, é alimentação saudável. Pouco conteúdo de gordura, pouca fritura dá bastante fibra. É uma alimentação balanceada. Por isso, para quem está nos vendo, só para ter uma clareza nas ideias, em viagens internacionais de avião longas, as companhias aconselham os passageiros a cada uma hora caminhar um pouco. É para evitar a trombose? É para evitar a trombose. Você tem uma doença que hoje é conhecida como síndrome da classe econômica, né? Porque é mais apertadinho. Porque é mais apertadinho. O paciente, a pessoa, quando ela fica, principalmente em viagem internacional, que ela fica muito tempo sentada, parada, e pelo próprio ambiente do avião, ele pode desidratar um pouco. Então, a orientação é que esteja em movimentação constante, né? Se estiver sentado, fazer movimentos com a perna, ou então caminhar de cada uma, duas horas, dar uma voltinha, e beber bastante líquido. Isso é a forma de você prevenir. O senhor já respondeu só para reforçar. Toda pessoa que fica uma, duas horas sentada, parada, é aconselhável exercício. É aconselhável exercício. Com as pernas, principalmente. Lógico. Vamos falar um pouco sobre um trabalho que recentemente o senhor chegou dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, me parece. O senhor teve um trabalho premiado. Fala para a gente desse trabalho. Foi um trabalho da nossa equipe aqui, da cirurgia vascular. A gente foi selecionado para o Congresso Norte-Americano, que foi na cidade de Chicago. Foram mais de 700 trabalhos enviados, né? Pelas estatísticas do próprio Congresso. Foram 31 selecionados para a plenária oficial. 31 internacional. 31 ao todo. Ao todo. Ao todo, como 31 selecionados para a programação oficial do Congresso. A gente teve a honra, o orgulho de ter sido selecionado entre esses 30. E de fora dos Estados Unidos, nós fomos uma única equipe. Um único grupo. Quer dizer, fora dos Estados Unidos, a Unesp de Botucatu. O seu grupo e o seu trabalho, né? Da sua equipe em conjunto, foi o único selecionado para apresentar em plenária. Para apresentar na plenária. No que consiste, basicamente, o trabalho? O trabalho, a gente fez um levantamento, é um levantamento longo, né? Foram de... começou isso em 2005. Todos os pacientes que eles eram internados com a suspeita de trombose venosa. A gente confirmava, quando se confirmava o diagnóstico da trombose venosa numa perna, necessariamente a gente investigava a outra. Mesmo que não tivesse sintoma nenhum da trombose. A gente percebeu que quase 20% das pessoas tinham uma trombose venosa profunda sem sintoma na outra perna. Que é uma estatística alta, né? Em cada 5 pacientes, pelo menos um vai ter uma trombose venosa profunda sintomática. Quer dizer, ele não tem... só para quem está nos vendo, não tem sintoma nenhum, mas ela está ali. Ela está ali. Tem que fazer a prevenção. Aham. É dos pacientes, quando ele se confirmava, né? Quando o paciente confirmava numa extremidade, a gente investigava a outra. A pessoa pode estar perguntando, trombose não é contagiosa? Não passa de pessoa para pessoa? Mas pode passar de uma perna para a outra? É, então. Isso agora é um outro questionamento que vai começar a aparecer e que a gente vai tentar seguir nessa linha de pesquisa também. Que deve ter alguns outros fatores, fora os fatores locais, que estão predispondo ao desenvolvimento da trombose em um outro segmento. Quando o paciente tem uma extremidade, ele aparecer na outra. Isso seria fruto aí de outras linhas de pesquisa. Tá. E geralmente esse tipo de pesquisa demanda um certo tempo, né? Quantos anos vocês ficam pegando esse tipo? Então, esse especificamente a gente fez, foi um estudo de sete anos, onde foram mais, foram quase sete mil pacientes avaliados. Desses sete mil pacientes, nós tivemos uma amostra que a gente tirou para a gente em torno de mil, mil e cem pacientes. Foi dessa amostra que a gente teve esse trabalho, né? Esse trabalho. E podemos dizer que foi premiado, porque de setecentos trabalhos, né? É, trabalho, sim. Nosso grupo considera como... Trombose é hereditário ou não? Tem componentes hereditários. Existe uma situação conhecida que a gente chama de trombofilia, que é a predisposição aumentada para a trombose. Existem alguns fatores genéticos, né? E aí depende muito da história de cada família hoje já ter esse fator identificado, né? Trombose, quando trombose aparece em paciente muito jovem, sem nenhum fator de risco identificável. Normalmente a gente tem um screening que a gente pesquisa para saber se tem algum fator de risco identificável. Nós vamos atrás dessas trombofilias, né? Professor, estamos chegando ao final do programa. Tem algum ponto e alguma pergunta, algum tópico que eu não questionei que o senhor acha de suma importância destacar para os telespectadores? Eu acho que era importante reforçar que todo paciente, a princípio, que vai ser submetido a uma internação hospitalar, ele tem o risco de se desenvolver a trombose. É uma coisa que a gente está tentando fazer, divulgar, de que é importante ter essas comissões de profilaxia de tromboembolia venosa para identificar e instituir a terapia profilática. Então, lembrar, às vezes o médico não é tão, não é habituado, ou então reforçar, lembrar, e aí eu tenho risco de fazer a trombose, principalmente pacientes que vão ser submetidos a cirurgia, cirurgias ortopédicas de uma forma geral, neoplasias, pacientes muito obesos por si só, já tem um risco também. Então, sempre que internar no hospital, lembrar da trombose. E questionar o seu médico ou cirurgião, eu não corro risco, o que o senhor vai fazer para evitar a trombose? Muito obrigado, professor. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua equipe e sucesso no futuro e em novas pesquisas. Para você interagir com o professor pesquisador Marconi, o e-mail dele aparece aí no seu vídeo, marconi.fmb.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais sobre a Faculdade de Medicina do Campus de Botucatu da Unesp, www.fmb.unesp.br. Para conversar conosco, ciênciassemlimites.tvu.unesp.br. Para rever nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciências Sem Limites. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Esperamos por você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.